Que você não diz que não, não me quer mais Que não deixa livre o meu coração Mas tem que me perder, tem que ser possível Só pra me deixar louca por você Só pra ter alguém que me vim sempre se eu te expor Um segundo de amor, mas tem que me perder Tem que ser possível só pra me deixar louca por você Só pra ter alguém que me vim sempre se eu te expor Um segundo de amor Você não me quer de verdade Não vou dançar, tua verdade Eu inclusive nos seus passos Eu sempre estou presente em outros passos Por que Deus? Diz a você chamar Que eu Que você não vai embora de Deus Que não me liberta dessa paixão Por que? Por que você não diz que não, não me quer mais E não me deixa livre o meu coração Música Mas tem que me perder, tem que ser possível Só pra me deixar louca por você Só pra ter alguém que me vim sempre se eu te expor Um segundo de amor Música Música Só pra ter alguém que me vim sempre se eu te expor Um segundo de amor Música Música